Música E agora é o tempo de emoção Mas a bandeira não me derra a mão E vou passar a foto de um festival E agora é o tempo de emoção E agora é o tempo de emoção E agora é o tempo de emoção E agora é o tempo de emoção